Aí galera, consegui velho, nossa mano Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E galera, antes do vídeo começar aí, beleza, este bug que eu vou mostrar para vocês agora É de um trecho de um vídeo aí da série do Zero, de Last Day do Zero que eu estou gravando, tudo bem? Então, eu cortei este trecho aqui do vídeo para trazer para vocês como que funciona este bug Este vídeo ainda não está público no YouTube, tudo bem? Eu vou trazer aí, então, mano, se está chegando aqui no canal através deste vídeo Já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque as notificações aí para você não perder nenhum capítulo dessa série do Zero Que está incrível, vai ter vários macetes Eu vou evitar trazer bugs assim, mas estes macetes eu vou trazer tudo na outra conta lá Beleza? Aqui é a conta do Zero que eu criei ela justamente para isso Para trazer dicas, macetes assim e formas aí para você poder estar fazendo eventos e evoluindo muito rápido no jogo Então vai servir para iniciantes, intermediários e jogadores avançados no jogo, tá galera? Então acompanhe o vídeo aí até o final para você saber como que faz este bug aí, tudo bem? Que é sensacional para quem tem dificuldades aí de entrar De não ter habilidade de delinquente level 3, eu acho que precisa, né? Ou é level 2, alguma coisa assim E não consegue entrar naquela parte do celeiro, tá galera? Então sensacional, galera Então conta muito aí com a sua ajuda Deixe aí seu like no vídeo Para este vídeo chegar a mais pessoas, alcançar mais gentes E várias pessoas saberem dessa informação, tá galera? Então, falou! E o melhor lugar aqui que eu consegui Vai ser aqui, ó Agora a gente vai testar, tá galera? E tentar colocar a caixa para cá E tentar entrar aqui, hein galera? Ixi, rapaz Nossa, isso aqui balança, velho Que da hora, eu nunca tinha prestado atenção nisso, hein galera? Então vamos lá Ai caramba Duas horas depois Aí galera, consegui, velho Nossa, mano Tô bastante tempo aqui, viu? Tô bastante tempo É, eu tinha testado só com o motor, tá galera? Tava quase pensando em até desistir aqui, hein? Galera, sucesso! E os zumbis, eles não estão aqui, tá galera? Não estão aqui Não, eles estão aqui, mas não estão Será que você me entende? Beleza? Então, ó Pra você que não tem aqui, ó A gente já conseguiu pegar as coisas que tem aqui dentro Não veio itens tão bons assim Mas conseguimos Então a posição é essa daqui Deixa eu tirar um print aqui Pera aí Beleza? E é o seguinte, não dá pra gente sair, tá? Ó lá, o delinquente level 2 Pra você poder sair daqui E os zumbis nem vê a gente Se tem zumbi aqui, não tá vendo a gente, tá galera? Sucesso Então, esta é a posição Não desista É, eu fiquei bastante tempo aqui Porque é a primeira vez também Que eu tentei com a caixa da fazenda Então a posição é esta Sucesso, tá galera? Vou fechar o jogo Abrir o jogo de novo Pra gente poder tá Pra gente poder tá Abrindo a caixa do celeiro, tá galera? Mano, eu acho que esse vídeo aqui Eu vou trazer até separado Este trechinho aqui Mostrando pra vocês, beleza? É, esse E depois lá na frente Vocês acompanham na série, tá? Pra vocês já verem Como é que faz este bug aí, tá galera? Então eu vou fechar o jogo aqui Totalmente Pra gente poder tá abrindo A caixa do celeiro aí, beleza?